Por falar em doação de órgãos, um estande estará disponível no shopping. É aqui em Governador Valadares ou país? Ah, no shopping de Governador Valadares até sexta-feira. E tem como objetivo orientar e conscientizar a população sobre a importância de ser um doador. A ação também faz parte do Setembro Verde. A reportagem está aqui, pode balançar. Quem vai ao shopping da cidade pode notar que há um estande montado com detalhes verdes. Tudo isso faz parte da campanha Setembro Verde. E uma equipe está preparada para repassar às pessoas informações sobre a importância da doação de órgãos. Nosso objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Nós estamos vivendo uma época em que existem muitas pessoas aguardando órgãos. Em Minas Gerais hoje existe mais ou menos 6 mil pacientes na fila de espera. E o nosso trabalho é conscientizar essas pessoas da importância de ser doador. E o slogan da campanha deste ano é Eu sou doador e minha família sabe. Justamente para que possa ser conversado em casa sobre a doação, para que quando chegar um momento crítico, o nosso familiar saber qual que era a nossa vontade. Atualmente, nós não temos mais na identidade que eu sou doador. Quem faz a doação são os familiares de primeiro e segundo grau. Então, essa é a conscientização, saber que eu sou doador e a minha família sabe. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, só no Brasil cerca de 60 mil pessoas estão na lista de espera. 6 mil delas são aqui em Minas Gerais, o que representa 10% dos pacientes. E a maioria deles aguardam a doação de rins. Válido esclarecer que para a doação de órgãos é preciso de uma autorização da família. E para saber mais detalhes sobre o assunto, o estande ficará no shopping até a próxima sexta-feira. Muitas vezes as pessoas só sabem a importância quando existe um familiar que recebeu um órgão ou algum familiar que está aguardando um órgão. Então, é importante as pessoas terem essa conscientização da importância que é a doação de órgãos.